Você está procurando informação sobre a faloplastia, ou seja, a cirurgia de aumento peniano e também do aumento do diâmetro do pênis? Portanto, você está no vídeo certo. Hoje eu vou passar para você de uma forma bem detalhada o que é faloplastia, como executa esse tipo de procedimento cirúrgico, quais os benefícios que a faloplastia pode trazer, quais os riscos e se é recomendado fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. Portanto, fique comigo até o fim desse vídeo. Primeiramente, deixe-me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade. Eu quero pedir para você, meu amigo, que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative as notificações, é totalmente grátis. Nesse canal, nós damos dicas de saúde sexual masculina, abordando os temas como cirurgia de aumento peniano, impotência sexual, ejaculação precoce, aumento de libido, fimose, glândulas e tais. Ou seja, é um canal completo, voltado para a saúde sexual do homem. Por que, portanto, você que quer viver uma vida sexual totalmente ativa, na plenitude máxima, não fique de fora. Deixe seus comentários aqui embaixo também. Vamos bater o papo, vamos interagir no canal. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, que ajuda muito. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a faloplastia, do qual é um procedimento cirúrgico que consiste no aumento do comprimento do pênis, e também no seu diâmetro, ou seja, no aumento também da grossura do pênis. Esse tipo de procedimento cirúrgico ganhou muitos destaques nesses últimos dias, após o cantor sertanejo, Tiago, que faz dupla com o Hugo, ter realizado esse procedimento de aumento peniano. E em virtude de todo esse frisson que foi causado, já que um famoso aderiu publicamente, que iria fazer a cirurgia de aumento peniano, muitas dúvidas pairam na cabeça de pessoas que não estão satisfeitas com o tamanho do seu pênis. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar várias dessas dúvidas, justamente para você que pensa em fazer a faloplastia, ou que queira saber um pouco mais sobre esse procedimento cirúrgico, do qual é a cirurgia de aumento do comprimento do pênis, e também do seu diâmetro. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos compreender como é feita a faloplastia, ou seja, a cirurgia de aumento peniano. Na prática, esse tipo de cirurgia, o médico retira uma parte que fica interna do órgão. Essa parte é chamada de crura, essa parte fica embutida. Nesse caso, faz uma pequena incisão, ou seja, um pequeno corte na parte acima da base do pênis, para conectar o membro ao osso público. Além disso, o cirurgião também pode injertar gordura retirada de outra parte do corpo do paciente, entre o corpo cavernoso e a pele, o que pode aumentar a circunferência do pênis. Não existe uma técnica padrão para a faloplastia, podendo ser utilizada em várias técnicas, como a secção do ligamento suspensor do pênis, uso de retalhos de tecidos, enxerto de prótese biológica, hipoaspiração da gordura suprapúbica, ou mesmo uso de prótese peniana, em caso de disfunção erétil associada. No entanto, algumas pesquisas alertam que o próprio organismo do ser humano pode reabsorver cerca de 30% da gordura injetada nos primeiros dois meses após a cirurgia. O pênis também pode diminuir o tamanho novamente em até 80%, meu amigo, até um ano após realizado o procedimento cirúrgico. Bom, e quando a faloplastia é indicada? Bom, vários especialistas afirmam que a faloplastia deve ser adotada em casos fisiológicos, ou seja, desde que seja necessário fazer o procedimento cirúrgico para a pessoa ter uma vida sexual totalmente ativa e saudável. Ou seja, só é recomendada a faloplastia em casos necessários, e não em casos estéticos. Isto é, em razão dos seus riscos. Por isso, o paciente não deve ser submetido à cirurgia apenas para aumentar o tamanho do órgão reprodutor. Os especialistas também afirmam que a faloplastia é empregada em várias situações em que existe uma deformidade do pênis, como é uma criança que nasceu com a ureta fora do lugar. Essa correção é uma faloplastia. Ou o homem com o pênis torto, ou até que sofreu um trauma ou uma queimadura, o tratamento pode envolver a faloplastia. Portanto, nesses casos, se recomenda que seja feita a faloplastia. O que também é bom deixar bem claro é que não é possível garantir o tamanho do pênis após a cirurgia. E indica que pode haver, inclusive, meu amigo, diminuição no órgão, como foi dito anteriormente. Portanto, meu amigo, não há um aumento garantido com qualquer técnica que seja empregada. Sendo que, em alguns estudos, observou aumentos de 2% a 5% e, em outros, mostraram até perda de dimensões de 1 a 3 cm. Portanto, a faloplastia trata-se de um tipo de cirurgia que não traz nenhum tipo de segurança e resultados garantidos. Ou seja, é uma incógnita. Quanto aos riscos da faloplastia, é bom deixar bem claro que não existe nenhum tipo de cirurgia isenta de riscos. Todas têm um certo grau de risco. O que me preocupa é que, quando você faz uma cirurgia no pênis, que tem duas funções fisiológicas de extrema importância, como a de excreção e também de reprodução, dependendo do nível de problemas na cirurgia, pode ocorrer um comprometimento dessas funções. Portanto, tem que ter muito cuidado de não sair de uma cirurgia com mais problemas do que quando entrou. A sociedade brasileira de urologia não recomenda a faloplastia para o aumento peniano apenas por questões estéticas, apesar dessas cirurgias serem feitas em muitas situações. Essa indicação é clara na sociedade brasileira de urologia, que pregam que a cirurgia somente deve ser executada por uma razão fisiológica. Ou seja, desde que seja extremamente necessária que se faça a correção. Portanto, meu amigo, a decisão em fazer o procedimento apenas baseada na tentativa de melhor aparência estética genital, sem levar em consideração outros fatores que influenciam, como transtornos de auto-percepção corporal, levam a um grande número de insatisfação com os resultados. O que também é bom deixar claro é que a faloplastia trata-se de um procedimento cirúrgico particular. Ou seja, esse procedimento cirúrgico não é realizado pelo SUS. Esse procedimento cirúrgico somente é realizado de forma particular. Portanto, meu amigo, resumindo, a faloplastia é um tipo de cirurgia que não te garante resultado algum e pode, em muitos casos, reduzir ainda mais o tamanho do seu pênis. Isso irá depender de cada organismo. Trata-se de um procedimento cirúrgico que tem risco, sim, e também é de alto custo. Segundo o cantor Tiago, que realizou o procedimento, os resultados da cirurgia deles foram satisfatórios. Mas, como disse anteriormente, isso depende de cada organismo. Ou seja, cada caso é um caso. Portanto, meu amigo, realizar uma cirurgia que não te dá segurança alguma de resultados e, pior ainda, pode piorar a sua situação sem contar os riscos, parece, obviamente, que não ser algo tão sensato de se realizar. Porém, se você já decidiu em fazer a faloplastia, tenha uma boa sorte e uma ótima recuperação. Já para você que não está satisfeito com o tamanho do seu pênis e pensa em tentar fazer um tratamento natural, procura uma alternativa natural, sem necessidade de nenhum tipo de cirurgia, existe, sim, tratamentos naturais do qual pessoas que utilizaram uma suplementação na base de gel, aliada a exercícios gel, dos quais são um tipo de exercícios onde você utiliza a suplementação na base de gel e aplica exercícios de alongamento pênis diariamente. Pessoas alegam terem tido ótimos resultados. Portanto, se você querer optar por esse tipo de tratamento, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário de um dos suplementos aí, a base de gel, considerado um dos mais eficazes do mercado, tanto para auxiliar aí no aumento pênis ano, como também auxiliar em melhores ereções, ou seja, deixa você com ereções mais potentes e duradouras, que irão com toda certeza se satisfazer plenamente no sexo. Mas o que é bom deixar bem claro, é que você deve utilizar essa suplementação em conjunto com a prática dos exercícios gel, dos quais são exercícios de alongamento pênis ano, você deve utilizar o suplemento como um tratamento, ou seja, você deve utilizar aí por no mínimo cinco meses, todos os dias, continuamente, ou seja, de uma forma frequente. Esse suplemento, apesar de ser eficaz, e não faz milagres, meu amigo, você só terá resultado com o passar do tempo. Não adianta começar a utilizar hoje e achar que dentro de uma semana, um mês, você já terá resultados exorbitantes. Esqueça disso, meu amigo. É tratamento. Os resultados virão sim com o passar do tempo, utilizando corretamente e com frequência, e dependendo também da resposta do seu organismo ao suplemento, os ganhos e as melhoras nas ereções irão aparecer de uma forma gradual. Se acaso se interessar pelo suplemento, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vai lá, conheça a página Sem Compromisso, veja o que esse suplemento pode promover aí para você e veja lá depoimentos de pessoas que fizeram uso desse suplemento e foram beneficiadas. Para vocês, um abraço. Até mais.